Trabalhando, trabalhando, está chegando... ...eleição para o povo brasileiro. O presidente da Petrobras, o diretor do Conselho, traído o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que dificulta sempre o governo. Algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petrolistas de todo o mundo. As petrolistas, as petrolinas do Brasil, reduzindo sua margem no transporte do lucro, para exatamente atender os anseios da sua população no momento do Cristo. Por que? Isso tudo é uma guerra longe do Brasil. A Petrobras, só no primeiro trimestre desse ano, lucrou 40 bilhões de reais. E você tem como, quem insista mais do lucro, porque está prevido para leis estatais, que ela tem que ter um filho social. E ela não se preocupa com as pessoas. Ela se preocupa até nas comunidades. Eu comecei agora há poucos minutos com a Polina, que está decidindo reunir o líder dos partidários. E a ideia nossa é propor uma CPI, para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o conselho sanitário e o fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado nessa pergunta deles. Porque é inconsebível se você tem um reajuste, o combustível lá em cima, e com os lucros que as habitantes que a Petrobras está dando. O senhor, tem algum aluno de tudo nesse período? Olha, nós queremos também, era só para o tropeiro do ministro da literaria, ele tem que ir a trabalhar e tentar mexer o que está abaixo dele. Ele está há 30 dias tentando trocar o primeiro deputado do conselho. O conselho não se reúse, cada segunda vez, porque vocês estão coibotando em milita, milita e energia. E com a troca, vão poder importar a gente mais competente para poder entender o que social da empresa e não conceder esse reajuste. Que a história da economia brasileira, leva inflação para todo o coração. Leva a pena do poder efetivo para toda a operação que já vive em uma situação bastante difícil do que sofreram seu poder efetivo. Tendo uma solução parlamentar de crédito, uma semelha investimento, por exemplo, no diretor do pessoal dos conselhos, nós vamos tratar um funcionário. A grande coisa mais importante é trocar o presidente e os diretor da Petrobras. Esperamos poder conseguir fazer isso em vários dias. E o presidente para carregar o governo tem que negociar com o conselho. É uma coisa inconcebível. Quando acontece qualquer coisa se arraba com a Petrobras, com o que ninguém tem, com esse ramismo, corta uma conta de mim e não limita as minhas energias. Pois nós não temos o conselho de interferir diretamente nessas questões da Petrobras. Assim veio o caminho. Colocar a nu todos aqueles que tomando esse processo irracional de aumento do combustível no Brasil.